Fala galerinha, eu sou o Fiel e no vídeo de hoje vamos fazer o unboxing e primeiras impressões do Redmi Note 13 Pro 4G Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora para o vídeo Vamos lá galera, vamos de unboxing Eu comprei esse produto galera na Shopee, tá? Na Shopee tá com preço bem interessante, vários smartphones Eu vou deixar o link da loja que eu comprei aqui na descrição E de outras lojas também, super seguras, caso você não queira comprar na Shopee Vamos lá galera, olha só, vem nessa caixinha toda branquinha, geralmente os aparelhos da Redmi Vem nessa caixa toda branca, diferente dos aparelhos da Poco, que vem numa caixa preta E esse modelo que eu peguei é um modelo de 8GB e 256GB de armazenamento Vamos lá, eu peguei na cor preta, mas ele olha só, parece ser um cinza, né? Aqui pelo menos na ilustração da caixa e vamos ver aqui galera Olha só, temos aqui a caixinha Aqui nós temos a chavinha para a gente abrir a gavetinha de chip Temos aqui ó, manual, tá? Aquele manualzinho, né? Que ninguém lê, certo? Vou deixar aqui de lado E olha só que interessante galera, a Xiaomi Ela parou de enviar, né? Aquelas capinhas transparentes E tá vindo essas capinhas agora, ó, meio cinza, tá? É uma capinha de silicone, bem interessante, ó Eu achei bem legal, tá? Porque não vai ficar aquela coisa amarelada, né? Que geralmente fica as capinhas transparentes E olha só, vou deixar ele aqui de lado Tá? Só pra gente ver galera, o que mais vem aqui dentro da caixa, tá? Deixa eu tentar tirar isso aqui Beleza, olha só, nós temos aqui ó Um baita de um carregador de 67 watts Que promete aí carregar a bateria de 1 a 100% Em 44 minutos, tá? Com detalhezinho aí em laranja Como geralmente vem, né? Os carregadores da Xiaomi e tudo mais E temos aqui o cabinho USB-C, tá? É um cabinho bem grossinho, tá galera? E ele tem que ser assim, tá? Porque senão não dá conta aí de carregar, né? Com 67 watts Vamos lá, vou deixar aqui de lado E aqui tá o aparelho, olha só Nós temos aqui ó Uma câmera de 200 megapixels Tela AMOLED, né? Full HD Plus com 120 Hz de taxa de atualização Temos aqui 67 watts, né? Que é o carregamento turbo que eu acabei de mostrar pra vocês Uma bateria de 5000 mAh É o chipset Midiatek Helio G99 Ultra E o sensor, tá galera? De digitais na tela, tá? Vamos lá, vamos tirar ele aqui do plástico pra gente ver Vamos tirar aqui com cuidado, tá? E olha só, galera Temos aqui ó A câmera frontal de 16 megapixels Tá? Ele tem core em Gorilla Glass, tá? 5, tá galera? Aqui na tela Vamos lá Aqui do lado nós temos ó Botão de volume mais e menos Botão power Aqui em cima nós temos ó Entrada pra fone de ouvido Uma saída de som É o infravermelho, né? Pra você controlar as televisões e tudo mais É um microfone, certo? E aqui embaixo ó Nós temos ó Outro microfone A entrada tipo C A saída de áudio, né? Principal, tá? Ou seja, ele é estéreo Sai som Tanto aqui quanto aqui em cima, tá galera? Isso é bem interessante E aqui do lado nós temos Olha só A gavetinha De chip, tá? Inclusive Deixa eu Colocar isso aqui pra não arranhar Deixa eu só pegar aqui, galera A chavinha Pra mostrar pra vocês Tá? Como é que é A gavetinha de chip, tá? Antes de eu mostrar aqui A traseira dele pra vocês, tá? Vamos tirar aqui pra gente ver, ó Olha só Ele é híbrido, tá galera? Dá pra você colocar Dois chips de memória De cartão De operadora Na verdade, né? De cartão Dois chips de operadora Ou um chip E um cartão de memória Tá? Isso é interessante Eu acho legal Eles manterem aí, né? A possibilidade, né? De você expandir a sua memória E vamos finalmente Verificar aqui A traseira do aparelho Deixa eu só tirar Aqui Esse adesivo, né? E olha só, galera Olha isso Como tá bonito Esse smartphone, galera Olha isso Ele não é exatamente Um preto, né? É tipo um cinza, ó Tá bem legal Bem interessante Achei bem bonito mesmo É... Infelizmente A traseira não é de vidro Tá, ó É plástico Tá? Ou seja É importante vocês Utilizarem a capinha Porque geralmente O plástico Ele tem a tendência De arranhar com mais facilidade Tá? Tem aqui, ó A Redmi 200 megapixels Sendo que a 200 megapixels É essa aqui, tá galera? Temos aqui 200 megapixels Grande angular De 8 megapixels E a macro De 2 megapixels, tá? E o flashzinho Aqui embaixo Certo? Vamos lá, galera Eu vou ligar ele aqui Vou fazer as primeiras configurações E já volto Pra mostrar pra vocês Pronto, galera Já terminei de configurar E olha só Já configurei aqui, ó O desbloqueio Tá? Com impressão digital E olha só É bem rápido, galera Bem rápido mesmo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha isso Bem rápido Desbloqueio facial também, ó Super rápido Tá, ó É apontar que ele Já desbloqueia, tá? Vamos lá, galera Olha só É... Vou abrir aqui as configurações Pra mostrar pra vocês Olha só Aqui, ó Em sobre o telefone Deixa eu tentar mostrar pra vocês Porque eu não lembro Porque eu não lembro Mas aqui acho que dá pra gente ver, ó Olha só Ele ocupa mais ou menos 24 gigas, tá? Do armazenamento, tá? Dos 256 Belezinha Eu já instalei alguns aplicativos aqui Pra gente fazer alguns testes E olha só Mostrar aqui pra vocês Informações específicas Aqui, ó Então, olha só 8 gigas Que nós temos, né? Mais 4 gigas virtuais Tá aí, ó O CPU Helio G99 Ultra Versão do Android 13 E MIUI 14 E em falar em MIUI Olha só Nós já temos aqui Uma atualização Ainda não é a HyperOS Mas em breve Ele vai receber a HyperOS Acredito que aqui É nesse mês ainda, tá? Galera Em março mesmo, tá? Deixa eu ver o que mais Eu posso mostrar pra vocês Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui A atualização de tela Inclusive eu já alterei Mas olha só Ele vem aqui, ó Padrão, tá? Pra você alterar É só vir aqui, ó Personalizado Vai estar 60 Hz Aqui, ó Só clicar aqui E alterar pra 120 Hz, tá? Muita gente não entende Mas olha só Ali tem até uma animaçãozinha, ó Que mostra a diferença de taxa De 60 Hz e 120 Hz Olha só como é que a bolinha aqui Fica bem mais com detalhe No movimento, hein? Em 120 Hz Olha isso Sensacional, né, galera? Outra coisa interessante Que eu gosto de mostrar aqui pra vocês, ó É isso aqui, ó Esquema de cores Dificilmente você vai encontrar isso Nos smartphones, tá? Então eu posso mudar aqui, ó Saturado Padrão Tá? Conforme eu troco aqui Ele muda, né? Os tons Das cores Eu posso mexer aqui na bolinha manualmente Ou escolher aqui, ó Quente, frio Ou personalizado Tá? Eu acho bem interessante isso aqui Na MIUI, cara Outra coisa legal Que nós temos aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó Vou abrir aqui a Play Store Ó Colocar aqui, ó Posso arrastar aqui, ó Pro ladinho, ó Como é que fica aqui, ó Bem interessante Uma função da MIUI, né? Que todos já conhecem Tá? Eu acho bem legal Aqui, olha só, galera Nós temos NFC Olha isso NFC Ou seja, você pode pagar aí É... Utilizando aproximação Com seus cartões Com seus cartões e tudo mais Inclusive, tem vídeo no canal De como utilizar a maneira correta, né? Que você pagar via NFC É... Utilizando seus cartões Mas através do aparelho celular Que é o método mais seguro Inclusive, até mesmo Como você paga, né? Passagens de ônibus, tá? Tem tudo aí no canal Vou deixar aí nos cards E temos aqui também, ó Dolby Atmos, tá? Bem interessante mesmo, cara Sensacional Vamos lá Vou abrir aqui a câmera Pra vocês verem Olha só Aqui, ó Em foto nós temos, ó A grande angular Que mostra, né? Um... Um ângulo de visão maior Que no caso seria A câmera de 8 megapixels Aí a gente vem aqui Pra principal, né? 1X 2X E 4X Deixa eu ver aqui, ó Ele vai até 10X, galera Olha isso Deixa eu tentar mostrar aqui Pra vocês, ó Ele vai até 10X Porém, né? Perde qualidade, né? 2X Ele vai no máximo aqui, ó Sem perca É... 4X, tá, galera? 4X Vocês conseguem Tirar aí foto Sem perca de qualidade Tá? Temos aqui o modo retrato É... Noturno E aqui em mais Nós temos, ó Modo Pro Panorama Filme curto Câmera lenta Timelapse Exposição longa Entre outras opções Inclusive O sensor, né? Principal De 200 megapixels, tá? Deixa eu ver Ele consegue Ir até 2X, ó Sem perca De qualidade Beleza? Deixa eu ver E não mais que isso Não dá pra dar 10X de zoom No sensor De 200 megapixels E aqui em vídeo, galera Deixa eu mostrar aqui Pra vocês, ó Se eu descer aqui, ó Eu posso mudar A resolução Posso mudar aqui, ó De HD Pra Full HD E aqui a taxa de quadros Ali filma A 30 e a 60 fps Em Full HD Tá, ó Mas olha só Vocês viram? Deixa eu ver se tem alguma diferença Olha só A 30 fps O ângulo de visão Me parece ser menor Aqui ele abriu mais, ó Tá vendo? A 60 fps Deixa eu ver aqui Não Não filma em 4K, tá? O sensor principal Infelizmente, né? Deveria filmar, né? Eu não entendi por quê Até porque Nós temos aí Um sensor de 200 megapixels, galera E a câmera frontal Deixa eu só verificar aqui Pra vocês A câmera frontal Filma A 1080p A 60 fps, tá? Não filma 4K Belezinha? Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui, ó Algumas fotos Que eu já tirei aqui, ó Já pra agilizar, né? Pra vocês verem Olha só Essa foto que eu tirei Foi tirada com sensor De 200 megapixels Olha só A riqueza De detalhes Olha isso Que nós temos Nessa foto Tirada com sensor De 200 megapixels, galera Incrível Deixa eu mostrar Outra aqui pra vocês, ó Essa aqui é frontal No modo retrato Tá? Olha só Olha o recorte Que ele fez Principalmente aqui, ó Na orelha Tá muito bem recortado Eu gostei do resultado O tom de branco Tá bem fiel, tá? Não tá Nada assim Estranho, digamos Eu achei bem legal Essa aqui É a foto padrão E aqui Outra fotinha, ó Com sensor De 200 megapixels Olha só A riqueza De detalhes Que nós temos Nessa foto Sensacional, galera Sensacional Olha isso Tá incrível Esse sensor De 200 megapixels Show de bola Show de bola Vamos lá, galera Eu vou fazer o seguinte Vou mostrar aqui pra vocês Uma coisa Aqui, ó Ele vem alguns aplicativos É alguns aplicativos Meia boca Instalado Tá? Mas vocês podem Desinstalar, ó Tá vendo? De boassa Pode desinstalar Qualquer aplicativo aí Que vocês não queiram Tá? Vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês, ó O áudio Tá? Olha só Olha o áudio Do aparelho Esse aqui é o Falante principal O áudio Hold me close Till I get Time is barely I don't wanna waste What's left The storms we chase Are leading us And love is all We'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Muito legal, galera Muito legal o áudio Eu gostei Tem um áudio muito bom Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó A qualidade dessa tela, né, galera? Olha só Essa tela Que coisa mais linda Olha isso Olha só Dificilmente você vê A borda do aparelho, galera O preto tá bem legal Aqui, ó O ângulo de visão também, ó É muito bom Ó Vamos lá, galera Mudei aqui o ângulo de visão Pra gente testar a performance, né, do aparelho E vamos abrir aí Call of Duty, tá? Enquanto ele abre Eu vou até colocar aqui a capinha, né, cara? Eu esqueci de mostrar pra vocês Como é que fica legal a capinha e tudo mais Olha isso Aqui, ó O legal Deixa eu abaixar aqui, ó O legal é que essa parte aqui, ó Ela protege o sensor Tá? Então eu posso colocar aqui, ó Em cima Que não tem contato com a superfície, tá? Ó Ó Abri o jogo Só pra vocês verem o tempo de inicialização Como eu ia dizendo O mesmo acontece, ó Aqui, ó A capinha, ela meio que passa pra cima da tela Tá vendo aqui, ó? Então posso colocar aqui assim, ó Em cima da superfície Que não tem contato a tela, tá? Porque a capinha, ela protege Tá? Vamos lá, galera Olha só Vou mostrar aqui pra vocês, ó Os gráficos, né Que nós conseguimos utilizar Nesse aparelho, tá? Então, ó Nós conseguimos utilizar A qualidade gráfica no médio E aqui, ó Taxa de quadros no alto Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos iniciar uma partida aqui Pra gente ver Deixa eu só ver aqui, ó Os modos que tá aqui Colocar aqui só Esse modo aqui Vamos lá Iniciar uma partidinha Se você não deixou o like, galera Deixa o like aí Não esquece, tá? Que ajuda demais na divulgação Belezinha? E vamos lá Vamos testar Vou, inclusive, ó Ativar isso aqui, ó Pra gente monitorar aí, ó Tá? A taxa aí do FPS Tudo mais Gosto desse mapa Gosto desse mapa Chuchu, beleza O legal dele é que ele é claro Tá? Deixa eu aumentar aqui o volume Pra vocês verem, ó O volume no jogo Certo? E vamos lá Agora eu vou tentar Não mexer muito, tá? Tá esperando muito o brilho Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, galera Vamos tirar o marrom Tá rodando Inici, galera Mostrar aqui pra vocês, ó Olha só 86 FPS E o aparelho tá bem interessante, tá, galera? Por 1.500 reais Pela Amolode, né? Sensor de impressões digitais na tela E no UFC Armazenamento de 256GB 8GB de memória RAM E carregamento turbo, cara Tá sensacional isso aqui Rodando liso, galera Liso, liso Outro detalhe interessante, galera É que ele faz mais de 300 mil pontos no Antutu O legal, olha só Que eu posso sair aqui, ó Continuar mexendo, tá? Responder as redes sociais Mais um exemplo, tá? E eu posso voltar aqui, ó Pro jogo Numa boa, galera Numa boa Vamos ver aqui, ó FPS Olha só Vamos ver de novo Ó, 82 Ele fica entre 60 e 80 FPS Numa boa E tá aí, galera Acho que deu pra ver, né? Um pouco da performance Eu vou fazer outros testes De tempo de bateria Vou tirar outras fotos Tentar filmar, né? Pra vocês verem a qualidade da filmagem E tudo mais Aqui onde eu moro É meio complicado Pra me sair Pra filmar E tudo mais Mas eu vou tentar, tá, galera? Fazer o máximo aí Pra trazer o máximo de informação Aí no review Belezinha? Galera, faz o seguinte Comenta aqui nesse vídeo Qual jogo vocês gostariam Que eu testasse aqui nesse aparelho Pra que eu possa trazer no review Belezinha? Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve aí no canal E se possível, galera Clica aí no valeu, tá? Se você não puder O seu like já ajuda demais E se possível Compartilha, tá? Com os seus amigos Belezinha? Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo